Só que quem fala é o comandante Robinson Farinas, os canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares e estratégicas feitos por profissionais. O nosso assunto dessa manhã é a reprimenda que o presidente Bolsonaro deu na live dele ao seu vício, o general Mourão. Mourão disse que o Brasil não deveria se manter neutro com relação à crise da Ucrânia e outras críticas que ele fez às ações russas. O presidente Bolsonaro lembrou que ele é o presidente e essas coisas constitucionalmente cabem à figura do presidente da república. A verdade é que o general Mourão representa um escalão do governo que é ideológico, que ainda pensa com a cabeça da hegemonia americana e que não entendeu que o novo mundo que está se descortinando, o Brasil vai precisar de apoio no Conselho de Segurança da ONU. Ele não precisa se alinhar com a Rússia, mas vai precisar do seu apoio contra predadores europeus e americanos na Amazônia. Até mais, pessoal!